Bom dia, pessoal. Olha o que eu vim trazer pra vocês. A minha maravilhosa Catleia Triane. Dá uma olhada que coisa mais divina, gente, que tudo. Gente, aqui dentro tá um cheiro de perfume, né? Hoje tá, olha, tá muito perfumado de orquideia. Também tem muitas orquideias abertas, tá? Então eu vim trazer pra vocês mais essa paixão, né? Essa divina. Essa é eu. É o meu tudo. Minhas orquídeas, minha vida, tá, gente? Quem gostou, deixa seu like. E essa é a Triane, tá? E se alguém quiser que eu gravo replantando, ou como cuido delas, é só deixar nos comentários, tá? Ficam com Deus e até mais.